Para fazer testes, nós fomos para lá e haviam muitos garotos sendo testados e organizados em equipes. Eu nunca vou esquecer isso, e é engraçado agora, mas quando eu cheguei havia um homem mais velho que olhou para mim como se eu estivesse no lugar errado, revelou ele. Ele me perguntou, você está aqui para o teste? Eu disse que estava, e ele perguntou novamente, com essas chuteiras, olhe para elas, como você pode jogar com isso? Elas eram ruins, muito ruins, rasgadas, velhas. Então o homem disse, e com esse calção, você nem tem calções de futebol adequados, relembra o meio atacante. Eu disse a ele, que vim com o melhor que eu tinha, e eu só queria jogar, para mostrar o que sabia fazer. Quando eu entrei em campo, você podia ver a surpresa no rosto daquele homem. Ele veio até mim e disse, eu estou escolhendo, eu estou escolhendo você imediatamente, você vai jogar na minha equipe. Depois daqueles testes, eu fui para a academia. Eu estou escolhendo você.